A Copasa atende mais de 600 municípios em Minas Gerais, prestando os mais variados serviços, desde fornecimento de água a tratamento de esgoto. Os mineiros pagam o valor exorbitante de taxas e tarifas vinculadas à sua conta de água, por um serviço que muitas vezes não é prestado. Esse fato tem revoltado o contribuinte há muito tempo, e motivou a criação de uma frente parlamentar municipal, formada por vereadores de diversas cidades do sul e sudoeste de Minas, dispostos a investigar e cobrar o cumprimento dos contratos firmados pela Copasa. Cidadão, sua participação nesse momento é muito importante. Marque os vereadores de sua cidade e avise-os. Dia 27 e 28 de junho acontecerá uma audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte, para que os legítimos representantes do povo possam também aderir a esse movimento. A participação de sua cidade é fundamental. Mais informações pelo telefone 35 32 39 15 14. Marque os vereadores de sua cidade e avise-os. 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 Obrigado.